Sons de Mato Grosso 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 que toca. Que toca muito? Que toca muito. Ela vira de costa pro meu Roche, que é uma música de tabacaria. É uma música de trabalho que me engrenou pra fazer bailes. Que foi. Deu cancha. Que encaixou. Que fez com que alavancasse no mercado. Fosse conhecer os interiores de Mato Grosso. É mesmo, né? E aí rola muito convite? Sim, mas a pandemia acabou. Veio pra dar um break, né? Você tem ideia, em janeiro eu já tinha marcado o baile até em julho de janeiro. Caramba! Em fevereiro foi onde parou tudo e aí... Já tava com a agenda fechada, cara. Agora a música parou, né? Parou tudo, aglomeração, né? Não dá. E aí? E a alternativa pra isso? Pra sobreviver a isso? Aí agora... Adaptou? A gente adapta. Eu corto cabelo. Só que eu faço arte, eu desenho. Faço uma coisa diferenciada, né? Só um corte. Faz mil coisas, né? Pra dar um salário, né? Uma garba. E o Gabriel? E o Gabriel? Como é que você se adaptou nessa pandemia, Gabriel? A gente entrou no casulo produtivo e distribuiu o leque de ideias pra todo mundo. Enchemos cabeça e esvaziamos bolsos, vamos falar assim, entendeu? É, que é o que a gente teve pra oferecer, entendeu? Que foram oficinas, co-works, né? E através de... Como posso falar? Através de workshops, né? Que a gente conversa, chama, convida as pessoas pra participar. E você fez muita coisa online também? Não, muita coisa. Minha vida é online, praticamente. Não me vejo mais offline. Já é conectado. Já é conectado. Então, todo o nosso trabalho, suporte, enfim, tudo online hoje. Porque o segmento cultural foi muito afetado, né? Os artistas foram talvez os mais prejudicados aí nessa fase pandêmica, né? Que é um... Realmente. Aí dificultou muito esse contato com o público, né? Que é a razão de ser do artista, né? De alguma maneira, né? O velho lema do meu nascimento, o artista tem que onde o povo tá e... É. E dessa vez não deu, né? Não deu. Uma coisa inédita, né? É, uma coisa nova. A gente nunca vivenciou isso. E isso aí faz repensar as coisas, né, cara? Isso faz. Assim, a ganância, o excesso de consumo, tudo isso é muito complicado, né? Eu acho que a gente tem que repensar o modelo de vida mesmo, né? Obriga a fazer isso, né? Todo mundo se reventou. Exatamente. E como é que você veio daqui pra frente? Agora com a grana preta aí... É só felicidade. É, né? A gente já estamos com contatos já de conexões pra São Paulo, Porto Alegre, tem uma galera que tá querendo já engredar... Porto Alegre, Porto Alegre tem uma cena forte, né? É, a Love Funk tá com uma da amiga nossa aqui de Cuiabá, tá fazendo bonito lá. Salve, Sapinha. Representando no Mato Grosso. Sim. E a música dela já tem um milhão. Nossa. É um milhão. Um milhão de visualizações, né? Já, e explodiu. E ela tá lá nesse momento fazendo, representando o Estado e a cena. E a gente tá querendo fazer o mesmo. Só que a gente tá querendo fazer daqui mesmo. Daqui mesmo, né? Sem precisar se deslocar. Eu vi que o... o Breno esteve em São Paulo, né? Junto com o Espinha também. Sim. Na primeira eu não fui, na segunda eu estava. Você estava também lá? Nós fizemos uma apresentação. E como que tá esse contato lá com São Paulo? Tá alinhado. O pessoal recebe bem, né? É, é bem. São Paulo é uma cidade bem receptiva às artistas, né? Então, é bem suave lá. E já tava tudo certo pra gente ficar em São Paulo até então, antes da pandemia. Porque o auge, o pico da pandemia chegou uma semana antes da gente tá lá, né? Então, a gente já ia migrar pra Rio de Janeiro ali do lado e já ia começar as conexões. Mas a pandemia veio, como você disse, é uma coisa nova pra gente. Ainda távamos se adaptando, entendeu? Então, é muito... tudo muito novo. Muito novo ainda. Vamos fazer uma. Quem vai fazer primeiro aí? Vamos... Tirar dois, um. Dois, um. Olá, RL. Então, RL que é novo aqui no programa. Vamos fazer aí a RMC, a RL. Qual é a música? A gente vai começar com uma consciente aí que a Grana Preta vai estar lançando com videoclipe. Essa daí a gente vai... Estão produzindo o clipe. É. Essa daí é de trabalho. A gente vai tentar conscientizar a rapaziada a fazer um funk diferente pra que chegue na casa de todo mundo, pra que todo mundo tenha acesso a esse som. Bacana. Solta o beat aí. Caio Alves na técnica hoje aqui. Essa é pra refletir. Eu parei pra pensar nos moleques da vila tão no corre a milhão pra sustentar a família. Eles passam por tanto sufoco é perrengue por trás de perrengue os moleques são batalhador porque os meninos são gente da gente menosprezado pela sociedade se rebela saindo da escola e no meio da burocracia tá em cima do muro causando revolta tentando espaço no mundo do funk o menor sonhador tem talento tá deixando seu sonho de lado no caminho errado pelo mau exemplo tá ganhando seu dinheiro fácil tá comprando tá sempre vendendo tá achando que a vida tá fácil seu futuro menor tá perdendo me diz se é assim me diz que é mentira que nos dias de hoje infância tem disciplina se tô errado falando besteira tô falando da realidade que pra ter hoje o espaço no crime hoje em dia não importa a idade eu peço nas minhas orações que proteja o povo brasileiro que a infância do nosso país seja no futuro de um povo guerreiro que na caminhada humildade demais disciplina pra ter muito mais que plantando semente do bem no futuro colhemos a paz desde os 9 anos já tava roubando a milhão ninguém dá nada pra nós você corre atrás dos nossos direitos então me diz se é assim me diz que é mentira que nos dias de hoje infância tem disciplina se tô errado falando besteira tô falando da realidade que pra ter hoje o espaço no crime hoje em dia não importa a idade essa vai vir pesada eu clipe grana preta eu parei pra pensar nos moleques da vila tão no corre a milhão pra sustentar a família eles passam por tanto sufoco é perrengue por trás de perrengue os moleques são batalhador porque os meninos são gente da gente menosprezado pela sociedade se rebela saindo da escola e no meio da burocracia tá em cima do muro causando revolta tentando espaço no mundo do funk o menor sonhador tem talento tá deixando seu sonho de lado no caminho errado pelo mau exemplo tá ganhando seu dinheiro fácil tá comprando, tá sempre vendendo tá achando que a vida tá fácil seu futuro menor tá perdendo me diz se é assim me diz que é mentira que nos dias de hoje infância tem disciplina se tô errado falando besteira tô falando da realidade que pra ter hoje o espaço no crime hoje em dia não importa a idade eu peço nas minhas orações que proteja o povo brasileiro que a infância do nosso país seja no futuro de um povo guerreiro que na caminhada humildade demais disciplina pra ter muito mais que plantando semente do bem no futuro colhemos a paz essa foi a visão dada pra refletir beleza, puxa vida, pancada hein e aí? e aí as composições? como é que... os beats? vocês fazem tudo? letra? tem uma... a base uma ajuda aí tem o DJ Magrão que produziu essa aí diretamente do Rio de Janeiro tá vendo essa produção pra nós e ele fez aí do jeito dele ficou muito bom a produção eu cantei ao vivo ela aqui né mas quando a gente for fazer no estúdio no estúdio o áudio né a capela tá tá uma coisa diferenciada ele trabalhou bem ficou bem legal a lenta muito boa muito forte e concertizadora mesmo né sim muito legal muito legal muito rico e... Gabriel e... e... você também vai na linha funk também ou mais... mais um? ah eu curto a linha funk também porque... eu cresci ouvindo funk também apesar de ser do rap é... as minhas influências sempre foram músicas urbanizadas vamos dizer assim né assim... pro leigo né qual é a... a linha twin que separa o funk e o rap ali? que é... a diferença sutil né a batida acho que o BPM BPM porque as ideias são as mesmas né a reflexão dependendo também né então eu acredito que nasceu da mesma... da mesma opressão que sofria antigamente a história do funk e do rap são muito parecidas se você for parar pra ver o contexto e tem muito preconceito contra o funk né a gente vê... a gente vê... eu lembro o Hermano Viana lá no Rio os primeiros fãs os bailes funk estavam muito preconceito da elite mas assim muita gente da elite também ia lá beber do funk ia lá participar das festas realmente e ao mesmo tempo ficava uma coisa dúbia né pô tem preconceito mas uma parte frequenta outra parte malha fala mal mas não sai de lado fala mal mas não sai de lado e as festas daqui? como é que elas acontecem? é... aqui... aqui... isso que junta muita gente também né junta muita gente pro funk aqui ainda não tem isso a grana preta veio pra... a... colocar... a bandeira começar a fazer os eventos diferentes é... Cuiabá não tem estrutura ainda porque... os empresários que... que tão por trás aí da... da cena que faz os eventos aí ainda não... não tem aquela... o cuidado certo ainda não tem aquele... a idealização de... de que o funk tá aqui o negócio é só dinheiro no bolso e... evento dele entendeu tipo... não tem aquele negócio estamos... e agregar o artista também de valorizar o... e por isso a grana preta veio entra pra... pra fortalecer sim e... e... vocês veem um futuro legal pra grana preta? sim é o canal? sim é o canal porque... até porque nós estamos já criando soluções pra problemas futuros né nós estamos se adaptando como a gente diz começa a planejar começa a planejar então assim... é muito comum as pessoas verem pô do nada você estourou do nada você conseguiu fazer isso entendeu? é difícil ver a gente internamente trabalhando entendeu? porque a gente também não tá postando fotinho 24 horas mostrando a vida social então a gente tá dentro desse casulo que é o casulo de 10 então estamos distribuindo da melhor forma né e como é que você tá vendo a cena hoje assim no geral aqui em Cuiabá o espaço da música urbana eu vejo a cena potencializada pra um coletivo que saiu daqui de Cuiabá e se tornou o maior do Brasil hoje então eu acredito que não tem mistério é só a gente trabalhar e produzir e lançar tem uma vanguarda aí que é a prova disso é a vanguarda chegou longe né chegou longe e isso é lá atrás porque que a gente não usa os mecanismos e as mesmas técnicas hoje entendeu? então eu acredito que o resultado seria diferente não sendo o lado positivo né são ciclos né também assim né é surge uma leva de trabalho pão exatamente e é nesses ciclos que a gente precisa se adaptar pra gente não ficar atrás sim sim entendeu? e pegar como você falou pegar tecnologia pra pra pegar aquilo que deu certo pra estimular fazer né a coisa acontecer é a gente começou a chamar de gatilho né hoje em dia a gente planta aquela ideia ali e a pessoa desenvolve da melhor maneira que ela achar entendeu? a gente só quer plantar ali aquela ideia e como ela vai germinar como ela vai disseminar e já vai de cada um mesmo sim sim nosso tempo tá voando aqui né a conversa tá boa pra caramba tá bem produtiva mas vamos fazer uma Gabriel uma com você agora aí qual que vai ser? essa que vai ser prepara o beat aí Caio Alves essa aqui é a bate no rádio nós estamos aqui no Sons de Mato Grosso Rádio e TV Assembleia com MCARL e Gabriel Vagal Gabriel vai fazer uma agora qual que é a música? essa aqui é a bate no rádio essa aqui é lançamento é inédita inédita estamos lançando aqui em primeira mão isso é muito bom muito obrigado pelo prestígio e vamos lá então ouvir solta aí Caio vamos lá Gabriel Vagal legal hein hein pjl 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 lançamento aí exclusivo lançando aqui cara você tocou num tema fundamental o tema do racismo né não dá pra pra tampar com a peneira não dá pra tampar o sol não dá pra tampar o racismo ele acontece mesmo né no dia a dia fala um pouco disso aí já falou na canção pra valer agora agora vamos refletir um pouco é vamos refletir porque tá perto né às vezes tá em olhares tá em gestos tá em fala não tá só em palavras então é importante a gente como eu disse pra você Eduardo é importante a gente plantar esse gatilho na cabeça do jovem hoje pra poder se defender amanhã diante de um racismo diante de um preconceito diante de uma arrogância até porque 2020 o que vier daqui pra lá agora vai ser inédito pra gente entendeu depois desse novo mundo essa pandemia então eu acredito que assim tem coisas que a gente não dá mais pra tolerar e uma delas é o racismo então sempre tá em nossa pauta sempre vai tá em pauta ótimo não dá pra tolerar mesmo não dá falou tudo é intolerável é intolerável né somos todos humanos não adianta tem uma história cruel aí uma história que vem sendo construída e é isso mesmo cara as vidas negras importam muito o Brasil foi um surgimento e não uma descoberta exatamente exatamente esse papo de descobrir descobrimento do Brasil é uma grande balaia de bala é uma falácia né eu acredito que os livros de histórias das nossas escolas tem que ser reescritos né tem que ser reescritos né e que de preferência para as pessoas negras vamos estudar vamos pesquisar quem foi Mandela galera vamos pesquisar quem foi Martin Luther King quem foi Teresa de Benguela vamos pesquisar quem foi o Mata Cavalo entendeu os quilombos os quilombos então é sempre importante como eu te digo eu gosto de plantar o gatilho que as palavras hoje em dia dá um Google dá um Wikipedia dá um Yahoo vamos buscar também a informação está aí né a informação está aí né vamos ficar esperando tudo de bandeja então vamos colocar o cérebro profissional e os dedinhos para agitar isso aí Gabriel estamos juntos nessa para valer velho estamos juntos nessa luta engajadíssimo também a RL aí racismo joga fora joga fora fogo nos racistas fogo nos racistas é é isso daí isso daí eu nem gosto de comentar racismo a cada dia mais a gente só e fica uma hipocrisia fica uma hipocrisia fica uma hipocrisia eu não sei nem mais por onde de tanto argumentar é de tanto que a gente já já vê aí no dia a dia né normal para a gente né normal já mas a gente tem que quebrar essa normalização tem que tirar esse normal não pode ser normal não pode ser normal não é normal não é normal não é para ser normal não é estamos juntos vamos usar o que a gente puder para combater essas coisas e ó está chegando o final do programa nós vamos terminar com o videoclipe a conversa está muito boa muito produtiva mas o nosso tempo é limitado e queremos terminar com o clipe fala um pouquinho do clipe aí então é um clipe do Cuiabangue com participação do Breno 16 do TH que é lá de São Paulo esse clipe a gente gravou tem uns 6 meses aí estamos lançando agora o TH que está bombando lá em São Paulo está fazendo os reacts que é um novo adaptamento dentro da internet aí TH que eles salvem um salve para o Zóio 16 ARL minha mãe meus irmãos estamos juntos hein é nós hein o Will Diamond estamos juntos hein a galera geral que está aí assistindo estamos juntos valeu Eduardo sempre satisfação mesmo está aqui hein velho valeu valeu ARL muito obrigado pela oportunidade está aberta aí para vocês o espaço sempre Deus quiser logo mesmo vamos estar aqui lançando uma outra exatamente vamos rodar as músicas na programação da rádio e também normal beleza valeu MC ARL muito obrigado Gabriel Vagal muito obrigado pela participação rádio e TV Assembleia juntos nessa cruzada pela música Mato Grossense anti racista anti tudo que traz temores e terrores para nossa vida no dia a dia vamos lá junto liberdade liberdade sons de Mato Grosso mais um valeu termina com videoclipe tchau em tempos de crise escreva história psicografia poeta memória profeta do tempo uma nuvem preta sobrecarregada tinta na caneta o pantera negra vindo do quilombo o peso da cruz carregada no ombro o chicote estrala da ponte pra cá em toda a esquina fui a Bagdá lancei a tag sem hashtag queimei o dedo fumando peco ainda moro no mesmo seto lembro do tempo da sexta rap no terminal busão lotado toda semana até o talo na beira rio tem São Gonçalo o galo canta batizado quem tá no corre do dia a dia sabe o preço da liberdade corpo fechado e alma fria pessoas voando pela cidade grito de guerra é nossa família na mesma trilha fala que é nóis preto reunido pra uma quadrilha pra ver se brilha soltando a voz eu sou o brilho dessa lua em noites de chuva o grave que embala os bailes na madruga eu sou a cor do tempo todo gueto é um templo nossa história será eterna nessas ruas brilho nos beats minha bique exala chama eu ouço clic clac patico minha equipe gera grana eu to no centro o oeste mata o louco no caminho entre o portão do inferno e o senso do zé povinho mundo corre do ouro visando o futuro com a mina na plata ligeiro com plumo é a rota que mata nos beijos escuros tô na fé de bambata se ampliando meu mundo e o desespero só começa quando acaba o filme então vermelho em moldura acenado crime com peças raras no plantel foi que eu montei meu time fala comigo papai fala comigo o brilho tour e aí ae e aí hã thmc prazer rio ae ó já trascendo vários planos hoje vi que foram insanos rasguei vários panos hoje roupas nós fabricamos fiquei quieto uns anos foi aí que nos levantamos e olha onde estamos nem um terço do que buscamos A vida é ingrata, não, minha fé é fraca, não E quem disse isso então, é a voz do meu coração Se quiser acreditar, guarde esta canção E aceite o meu plural, como um ato de união E junte a sua voz com a minha, e a nossa com a da cena Abra a mão de picuinha, e liberte mais uma algema Nunca parou pra pensar num problema, que o sistema Talvez queira por você contra o sistema Que te aliena e no fim, você já perdeu pro sistema Não fale de mim, mano, meu sonho é um presente pra aqueles que amo E pra aqueles que apoiam o meu trampo, é por eles que eu fico acordado Vamos combinar com quem tá criticando, a ver se entende o recado Que só vale questionar meus atos quando alguém largar a própria casa Pra ajudar a cena a girar em outro estado Tá, 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 tá E o Dayum tá no topo, nego